Salve, filho! Salve, filha! Querida criança, sente-se aqui ao lado desse nego véio. Gostaria de ir contar algo especial pra Sunset. Algo que talvez você ainda não saiba. Você é mais forte do que imagina, filha arada. Sim, isso mesmo. Apesar de sua tenra idade e aparência frágil, há uma força incrível dentro de você, capaz de mover montanhas e superar desafios. Permita-me explicar por que acredito nisso, filho. Ao longo dos meus aninhos de vida desse nego véio, tive a oportunidade de testemunhar o poder da juventude e da resiliência. E você, minha querida criança, é o exemplo vivo dessa força. Embora às vezes possa se sentir pequenina e indefesa diante das diversidades, Quero que saiba que dentro de Sunset há uma coragem inabalável, pronta pra enfrentar qualquer obstáculo que a vida possa lhe apresentar. Desde o momento que você deu seus primeiros passos, demonstrou uma determinação admirável, cada vez que você caiu, levantou-se com um sorriso no rosto, mostrando ao mundo que não seria derrotado facilmente. Essa tenacidade é uma qualidade valiosa que muitos adultos desejariam ter. Acredite nesse véio, você é mais forte do que você imagina, filho. Eu testemunhei a maneira como você lida com os desafios diários. Esse nego véio vê tudo, filho. Mesmo quando as coisas não saem como planejado, você encontra uma maneira de seguir em frente. Você aprende com os erros e se adapta às circunstâncias e não desiste. Essa resiliência é uma qualidade admirável e uma vidência clara da sua força interior. Além disso, quero dizer sua capacidade de amar e de perdoar. Você espalha alegria aonde quer que vá, com um coração generoso e compassivo. Mesmo quando alguém lhe magoa, você encontra dentro de si a coragem de perdoar e seguir em frente. Não é mesmo, filho? Essa é uma força poderosa, capaz de curar feridas e construir relacionamentos duradouros. Querida criança, Não se subestime O poder que existe dentro de Sun-se. À medida que o Sun-se cresce, esse poder aumentará. Você enfrentará desafios maiores e mais complexos. Mas estou confiante de que você irá vencer. Acredite em si mesma. Confie nas suas habilidades, Ceará. E nunca deixe que ninguém lhe diga que você é fraco ou fraca. Lembre-se de que a vida é uma jornada cheia de altos e baixos. Haverá momentos em que Sun-se se sentirá desencorajado, Mas é nessas horas que sua força interior brilhará ainda mais. Mantenha resiliente, cultivando sua coragem e confiança. Nunca duvide, diz Sun-se, Porque eu nunca duvidarei do seu poder, minha filha e meu filho. Querida criança, É com grande alegria que testemunho a sua jornada pela vida. Você é mais forte do que imagina, filho. E espero que nunca se esqueça disso. Continue caminhando com a cabeça erguida, Sabendo que dentro de Sun-se reside uma força imensa, Pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentar. Acredite em si mesmo, E nunca deixe de explorar todo o seu potencial. O mundo tem a ganhar com a sua força e determinação, filho. Que nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe, filho. Fecha. E nunca deixe de explorar todo o seu potencial. E nunca deixe de explorar todo o seu potencial. E nunca deixe de explorar todo o seu potencial. Obrigado.